Este gol dá a vitória do Américo e ainda deixa o time na liderança do grupo B. Já estamos no campeonato pernambucano, Náutico e Santa Cruz nos aflitos. Gessimar recebe a bola e manda para a área. Bizu pega de primeira, golaço em 1 a 0 Náutico. No último minuto de jogo, Mael bate o corner. Freitas afasta, mas Kleber aproveita a sobra e fecha o placar. Náutico 2, Santa Cruz 0, final. Ainda tem muita gente gritando o gol no Maracanã. E o Dias se machuca no lance. Baldeir que substituiu o Dias, cabeceia fraco no lance seguinte. E olha o sábio.